Menina de 12 anos diz que consegue enfrentar o câncer por sua fé em Jesus A notícia por completo como sempre vai estar na descrição deste vídeo, confira com mais detalhes Mas reflita no seguinte antes, se você pudesse dimensionar qual seria o tamanho da sua fé Diante das circunstâncias, grande como desta menina da notícia em destaque ou muito pequena Seria comparado a uma gota ou um mar imenso Qual é o tamanho da sua fé? O homem da cruz que foi Jesus já nos revelou o segredo impossível A visão de vencedor para romper os montes Ponha sua fé em ação O grãozinho de mostarda fará a revolução na sua vida Lute e vença através da fé Prevaleça sobre qualquer adversidade ou enfermidade como é no caso desta menina através da fé Marque o tempo, escreva sua história e seu destino através da fé Em Cristo Jesus Creia nessa palavra e eu te vejo na próxima quarta-feira às 4 da tarde